Badalo, Badalo Badalo, Badalo, é Badalo Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo um coração É pitalo, tá feito Raimundo e seu rumo Tá danado, se a fome aperta é sinal de alerta É um estalo, corre, corre, boia, fria, vixe Maria Deu Badalo Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo O papo da Marieta não tem mutreta nem gozação Não é qualquer careta que aguente a negra na transação Eu vejo essa mocidade vivendo as horas da lua cheia No vício, no desperdício, Badalo barra já pra seis e meia Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo O papo da Marieta não tem mutreta nem gozação Não é qualquer careta que aguente a negra na transação Eu vejo essa mocidade vivendo as horas da lua cheia No vício, no desperdício, Badalo barra já pra seis e meia Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo, Badalo É Badalo, Oi Badalo, Badalo É Badalo, Badalo Tchau!